Mauro nasceu com síndrome de Pollen, que levou à má formação do braço direito. Ao longo da vida, aprendeu a se virar com tarefas do dia a dia. Hoje ele é fisioterapeuta e conta que foi o esporte que abriu portas para o mercado de trabalho. Eu falo que eu tive muita sorte por ser atleta desde pequeno. Por causa da deficiência, eu fui indicado a fazer a prática esportiva. A partir daí eu fui um atleta de excelência no mundo paralímpico. Eu participei de três Jogos Paralímpicos e o esporte não só me ajudou na minha saúde, como também hoje em dia na minha adaptação ao trabalho. Trabalho que é muito valorizado nesta empresa, na área de recursos humanos no Rio de Janeiro. É Mauro quem cuida do conforto dos colegas. A ginástica laboral ajuda a desestressar e melhora a postura dos empregados e o astral no ambiente. Desde 1991, a lei de cotas obriga empresas com mais de 100 funcionários a contratar pessoas com deficiência. Para o fisioterapeuta, qualquer profissional que seja qualificado pode fazer um bom serviço. Eu acho que existem duas vias. A primeira é um pouco do preconceito da empresa não achar que um deficiente é qualificado. E logo através das leis hoje em dia, acaba que é um pouco obrigado a fazer isso e depois se surpreende com aquele deficiente, que sabe que ele é bem qualificado. E a outra via também é do próprio deficiente não se qualificar e tentar aproveitar essas leis para arranjar trabalho. Todos os nossos processos são abertos para pessoas com deficiência e para pessoas que não têm deficiência. O importante dessa contratação é a inclusão social. Em 2015, o mercado de trabalho brasileiro abriu mais de 400 mil vagas para pessoas com deficiência. Mas essa inclusão poderia ser ainda maior, segundo o Ministério do Trabalho, se todas as empresas cumprissem a lei. Pelo menos 760 mil postos poderiam ter sido criados. O Ministério do Trabalho a gente tem sistematicamente trabalhado com os outros órgãos do governo que trabalham com a questão da pessoa com deficiência. Tanto que a gente está lançando, já é o quarto ano, o dia D da contratação da pessoa com deficiência. O Ministério do Trabalho, além da fiscalização, você tem as estatísticas e tem a intermediação de mão de obra feita pelo Sistema CINE, Sistema Nacional de Emprego. Para a auditora, empresas que contratam pessoas com deficiência têm muito a ganhar. O relato que a gente tem das empresas é que o ambiente de trabalho fica muito mais produtivo e muito mais leve porque as pessoas passam a conviver com a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Existe preconceito, existe há muito tempo, ainda vai existir um bom tempo ainda, está se diminuindo esse preconceito. Eu acho que o próprio deficiente mostrando qualidade nele, mostrando que ele pode ser útil à sociedade, é uma forma de combater o preconceito.